Bom, pessoal, duas coisas importantes para tratar com vocês em relação às duas negociações em andamento e as novidades existem, uma delas fechada e a outra próxima do acerto, tá bom? Vamos tratar sobre isso a partir de agora, todo mundo inscrito no canal e todo mundo dando joinha, tá legal? Primeiro, em relação ao Gustago. Gustago está saindo do Internacional. O Internacional conseguiu se aproximar daquilo que almejava como valor mínimo para estabelecer a liberação do jogador. O Inter tem ou tinha 15% do vínculo econômico do atleta quando ele veio emprestado do Corinthians. O Corinthians aceitou uma proposta do clube coreano. A primeira oferta para o Internacional girava em torno de 1 milhão e 900 mil reais. O Inter pagou 1 milhão e meio pelos 15% e o Inter pediu pelo menos de 2,200 a 2,300 milhões e fechou. Gustago está saindo do Internacional. Jogou o quê? Jogou duas partidas pelo Inter? Completa? Sei lá se jogou uma. Eu nem lembro. O fato é que está deixando o Internacional aquele que veio para ser, pelo CUDE, pelo pedido do CUDE, o centroavante reserva. O CUDE queria, de qualquer maneira, um centroavante de reposição ao guerreiro que ficaria de fora de muitas partidas do Inter na temporada. Se tentou o prato, no primeiro momento não se conseguiu e o Internacional acabou investindo no Gustago. Que veio, que não jogou e que está indo embora e deu lucro para o Internacional. Acabou dando lucro para o Internacional na venda. Claro que teve o salário dele nesse período. Boa parte dos salários dele, inclusive com o futebol parado, isso não é lucro, evidentemente. Mas na relação compra-venda, o Inter acabou tendo um ganho importante. Gustago deixando o Internacional. A outra situação, e ela é bastante curiosa. Inclusive para a gente conseguir estabelecer se é bom ou ruim. Apareceram números que foram levantados pela galera do Revista Colorada lá, em relação ao Eric. Sobre o que está oferecendo e qual é a negociação para a saída do Eric. Já se sabia, e eu já disse para vocês, que o que tinha se oferecido ao jogador era interessante para ele. O salário é muito bom, embora ele tivesse discutido em algum momento com o seu empresário sobre estar no Hawaim do Emirados Árabes e não ter vitrine e visibilidade. Mas o salário é muito bom. A questão é a porcentagem que o Internacional fica no processo. O valor oferecido é 750 mil dólares. Estamos falando de 4 milhões e meio de reais. 4 milhões e meio de reais a venda do Eric. É um valor baixo? É. Não é nem a metade da folha de pagamento do mês do Internacional. A questão é, como eu disse, a porcentagem que o Inter fica. O Inter está trabalhando com a ideia de ficar com 50% do vínculo do jogador para uma venda futura. Ou seja, você ainda tem a metade do vínculo econômico do jogador para uma venda ali adiante, que ele pode se valorizar, pode ir bem lá e aí o Internacional ganharia um dinheiro muito bom. Mas por este 50% que o Inter estaria abrindo mão, o valor não é alto. Mas, cara, isso numa condição normal, não em meio a uma pandemia. E outra coisa. Eu já disse que nós temos que analisar com alguma frieza algumas situações. Se nós estivéssemos falando do Bruno Fuchs, que é titular do Internacional, um dos melhores jogadores da sua idade na função, a gente discutiria muito aqui valor financeiro, quanto vale, não pode liberar isso e aquilo e tal. Nós estamos falando do Eric, que é um menino lateral esquerdo, que apresentou em determinado momento potencialidade, que subiu ano passado para o profissional. Não é um jogador que tenha galgado passos importantes no profissional. Neste momento ele era a quarta opção do Kudê na lateral esquerda, quarta opção da lateral esquerda, atrás do Moisés, do Wendel e do Nathanael. Aí tu pode me dizer, ah, mas com o Nathanael ele... Beleza. Aí seria a terceira opção. Não é um jogador vital para o time do Internacional neste momento. E isso aumenta a sua possibilidade de venda e aumenta e diminui a exigência do Internacional em relação a valores. Repito, numa condição normal, não é um bom valor. Mas eu não tenho como criticar o Internacional. Na atual condição eu não tenho como criticar o Internacional por estar conseguindo 4 milhões e meio, vendendo a metade de um guri que é quarto reserva do Internacional na lateral esquerda. Bom, é meio óbvio que não há como fazer uma crítica contundente em relação a isso. Pior que eu vi gente fazendo crítica contundente em relação a isso. Não há muita escolha neste momento, gente. Eu repito, não estamos falando de um jogador com proximidade de aproveitamento, jogador que tenha se afirmado, jogador que tenha potencial inclusive para aumentar bastante de valor jogando no Internacional. Não há nenhuma expectativa neste momento que o Eric pudesse jogar com a camisa do Internacional. Nem próxima disso. E ele já tinha subido há um tempo. Tanto que agora ele estava voltando para a base. Porque não teve chance. Acontece. Não conseguiu galgar os degraus nos profissionais. Faz parte. É isso então? Eu volto logo mais com o Inter News trazendo informações importantes para vocês, tá bom?